Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do TC School, a sua escola como investidor. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre fundos imobiliários, para você entender o quanto rende esse investimento em forma de dividendos. Antes de começar o vídeo, queria convidar você a se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito, deixar o like e também acompanhar os outros vídeos do canal do TC School. Tem muito conteúdo bacana, te garanto que você vai aprender bastante coisa. Fundos imobiliários são investimentos muito procurados para quem busca pagamento de dividendos. Eles são fundos fechados negociados em bolsa, que tem como intuito gerar renda passiva, através do aluguel de imóveis e títulos de renda fixa imobiliária. Em média, os fundos imobiliários realizam pagamentos mensais de dividendos, então são muito interessantes para quem busca renda passiva e um complemento recorrente de renda, porque todos os meses vai cair os dividendos na sua conta. Agora pessoal, vamos fazer exemplos com fundos imobiliários negociados em bolsa, para a gente entender na prática o quanto 100 mil reais investidos gerariam mensalmente em forma de dividendos. Então a gente vai pegar alguns fundos que são negociados em bolsa e usar como exemplo para entender se a gente investir 100 mil reais, o quanto a gente receberia por mês em forma de proventos. Lembrando pessoal que todos os ativos citados aqui no vídeo têm caráter educacional, não é para você sair comprando os fundos dessa lista só porque a gente usou no exemplo hoje. É para você usar como caráter de estudo e entender mais sobre fundos imobiliários. O primeiro fundo da nossa lista é o Vino 11, o Vint Office. Esse é um fundo de lajes corporativas que apresentou nos últimos 12 meses um yield mensal de 0,59%. Ou seja, caso você investisse 100 mil reais nesse fundo imobiliário, você receberia aí 590 reais mensais de dividendos. Caso tudo continuasse constante e o yield também constante, todos os meses para o resto da vida você receberia esses 590 reais, enquanto os imóveis daquele fundo continuassem gerando renda a todo vapor. O segundo fundo imobiliário que a gente vai usar como exemplo é o MXRF11. E nos últimos 12 meses ele demonstrou um yield mensal de 0,73%. Nesse caso, caso você investisse 100 mil reais, você receberia aí 730 reais por mês em forma de proventos provenientes do MXRF11. E por último, pessoal, eu selecionei um fundo de fundos para ter uma média mais neutra do mercado. O fundo que eu selecionei é o BCFF11, o BTG Pactual Fundo de Fundos. Um fundo de fundo é um fundo imobiliário que investe em cotas de outros fundos imobiliários. Então dentro do BCFF tem fundos imobiliários de vários setores diferentes. Então como ele é um fundo mais diversificado, ele nos dá uma noção melhor da média do mercado, porque ele tem vários fundos diferentes de setores diferentes. Então pegando a média do yield de todos os fundos que ele investe, a gente chega a uma média próxima à média do mercado. O dividend yield do BCFF11 é de 0,52% ao mês. Ou seja, caso ele continue constante, com investimento de 100 mil reais, você receberia ali 520 reais por mês em forma de dividendos. Uma coisa que eu quero que vocês notem é o seguinte, quanto maior for o dividend yield mensal, mais você vai receber em forma de dividendos frente aos 100 mil reais que você investiu. Uma coisa importante, pessoal, é que caso você ainda esteja na sua fase de acumulação, ou seja, formando seu patrimônio para viver de renda lá na frente, você vai pegar todos esses dividendos que você recebeu no mesmo mês e usar para complementar o seu aporte e comprar mais cotas desses mesmos fundos imobiliários, por exemplo. Ou seja, no mês seguinte, ao invés de você receber dividendos frente a 100 mil reais, você vai receber frente aos 100 mil reais e aos, por exemplo, 700 que você reinvestiu nesse mês. E aí que vai formando a bola de neve dos juros compostos. Você investe em fundos imobiliários, recebe aluguel por isso, usa esse aluguel para comprar mais cotas de fundos imobiliários e no próximo mês você vai receber mais dividendos. E aí você vai reinvestindo esses dividendos e aumentando a sua renda passiva todos os meses. Um detalhe importante é que fundos imobiliários são ativos de renda variável. Então esse dividend yield pode variar de um mês para o outro. Eu peguei uma média nos últimos 12 meses para a gente ter uma análise um pouco mais assertiva. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe de se inscrever aí no canal e deixar um like e acompanhar também os outros vídeos do TC School. Mais uma vez é um prazer imenso estar aqui com vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo.